Estava dizendo para as pessoas que uma das minhas próximas perguntas para você seria o tipo de carne que podemos fazer no Challenger. E você já disse isso. Mas há algum outro carne que você quiser adicionar? Eu disse também focaccia. Nós podemos fazer focaccias. Há algum outro que podemos fazer? É engraçado. Eu disse a minha esposa, oh, eu esqueci de dizer focaccia. Então, sim, você faz killer focaccia. E a outra coisa sobre isso, é realmente não é para o carne. Não é uma panela de uma coisa. Eu recebi o chão. Nós fazemos o bacon e o gás. Nós usamos isso todo o tempo. Você pode mudar a coberta. Então, também, quando nós desenvolvemos as janelas, nós queremos ter certeza que se você mudar a coberta, ela estaria plato. Então, você pode usar como um 4 quart ducho de vinho, no seu vinho, fazendo um stew ou para cobernar um pouco de carne. Isso é muito legal. Então, eu até conversei aqui com o Jim, perguntando para ele se tinha mais alguma coisa que a gente podia fazer na Challenger. E ele falou uma coisa muito curiosa, né? Pelo fato de a gente poder virar a panela assim, ó. E essas alças da panela, tá vendo? Fazem com a panela retinha. Quando ela é colocada, ela é plana. Então, ela fica retinha no torno. Você pode usar essa panela para fazer carne também, frango, né? Você pode usar como se fosse uma panela comum, porque ela fica retinha, plana, na hora de ser colocada, virada ao contrário, né? E, além de tudo, você pode fazer frango, você pode fazer carne. Ele falou que faz, sabe o quê? Ele faz ovo e bacon na panela dele, na Challenger dele, né? Então, assim, é uma panela super versátil. Ela é feita, pensada para fazer pão, mas ela é muito inteligente, tão inteligente que dá para você fazer qualquer outra coisa que você faz nas outras panelas também, nela, né? Então, ao invés de você usar uma panela francesa para fazer, para tentar fazer um pão, você vai usar a panela de pão para fazer tudo que a panela francesa faz, mas você vai fazer pães muito melhores na Challenger.